Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Maria Medeiros, do canal Maria Medeiros. E hoje eu vou estar abrindo uma caixa aqui linda, maravilhosa, que veio de bem longe pra mim, gente. Chegou, eram umas 3 horas da tarde, só que eu estava em uma trabalheira, mas meu esposo estava remanejando a estufa, né? Acabei mais plantinhas. E chegou essa caixa linda, maravilhosa aqui. Vamos ver, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu já imagino que é, mas vamos ficar de surpresa, que vocês vão ver. Sim, que eu abri. Tá bem colado o negócio. Hoje meu câmera é meio esposo. Tô lascado. Tchan, 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 tchan. Uh! Ah! Ai, meu Deus, que linda! Gente, ela veio do Maranhão pra mim. Ela era muito grande, aí a amiga foi e cortou as pontas, porque ela falou, Maranhão, vai caber na caixa, eu vou cortar. Gente, olha que coisa mais perfeita. Agora eu vou falar quem foi que mandou, que eu fiquei mega feliz. Olha aí, que caldex mais maravilhoso. Maravilhoso. Gente, ó, material maravilhoso, lindo, 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 lindo. E eu vou falar quem foi que mandou essa belezinha aqui pra mim, pessoal. Cadê o papelzinho? Eu até anotei aqui pra não errar, né? Que a Maria, você é sábio, que a Maria é zureta. Foi a Catiane, conhecida como Tati. Ela é de Pedreiras Maranhão, minha amiga, ó. Amei de paixão. Obrigada pelo presente. Lembrando, pessoal, que sempre que uma pessoa vai me enviar um presente, eu ajudo no frete. Ou eu pago o frete todo, ou a pessoa que me mandou essa planta aqui me ajudou até no frete, vocês acreditam? E eu tô mega feliz. Muito obrigada. Amei de paixão essa lindeza. Olha, olha, amor. Que perfeita. Meu Jesus, Cristinho, que lindeza. Que Deus abençoe você grandemente por esse presente lindo, maravilhoso. E ó, um beijo, ó. Deixa eu ver se eu tô podendo te fazer. Coraçãozinho pra você.